A presença de Deus A presença de Deus A presença de Deus A presença de Deus E quero te encontrar Sinta a presença de Deus A adoração Para entender Vou proceder De uma batalha A presença de Deus 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 Deixa eu falar uma coisa pra você Não importa o teu desespero Não importa o jeito que você está A presença de Deus Ela te preenche por inteiro A presença de Deus Te traz oxigênio A presença de Deus Ela tem vida Ela te traz paz Ela te abastece A presença de Deus Supre O vazio do teu coração Preenche Lá purifica A presença de Deus Ela é tudo Sinta a presença de Deus Aí nesses tempos maus A melhor escolha Que a gente faz É clamar pela presença É implorar a Deus Por mais Pela sua presença Então se você quer Ser preenchido Ser curado Ser renovado Ser revestido Fortalecido Nesses tempos Clame pela presença Clame pela presença De Jesus Dentro de você E você vai começar A encontrar Você vai começar A descobrir Que Deus habita Na adoração Na sua entrega No teu clamor Oh querido Seja revestido Busque pela presença Encontre a presença Descubra a presença De Deus No mais profundo Do teu interior Através da tua entrega Através da tua busca Da tua sinceridade Deixa eu falar uma coisa Eu tenho recebido Tantas mensagens Tantos testemunhos Pessoas ouvindo Meu novo álbum Esse novo projeto meu Que se chama Superação E Deus tem feito Uma grande revolução Dentro de muitas vidas Através desse álbum Começou Na minha vida Há meses Meses Atrás E o meu clamor Sempre foi esse Sempre foi esse Pra que Deus Viesse Fazer algo profundo Dentro do coração Das pessoas Através dessas canções Que compõem Esse projeto Superação Ouça Se você ainda não Ouça Essa canção Essa canção Que se chama Com glória Como eu já fui Tocada por Deus Através desse louvor E todas as outras Que compõem esse álbum Esse projeto Ouça Seja Tocado Revestido Renovado Com poder Seja Cheio Dessa presença Maravilhosa Jesus Jesus